Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos do canal. Hoje vocês vão ver eu retirando o óleo do motor da minha moto e é exatamente o que eu estava desconfiando. Tinha mais gasolina no óleo do que o próprio óleo no motor. Cara, estava misturando muita gasolina no óleo do motor. Vocês vão ver aí no vídeo, mas pelo vídeo vocês não vão conseguir perceber, mas na hora que eu tirei o óleo, deu aquele cheiro de gasolina. E não é normal, quando você tira o óleo do motor, é óleo que tem que sair, não tem que sair gasolina junto. E estava mais gasolina do que óleo. Então segue o vídeo aí, logo logo a moto está de volta. Já agradecendo aí, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o canal. Tamo junto, segue o vídeo aí que está bom. Já deixa o like, se inscreva, se não é inscrito. Fui! Então galera, tamo aqui. É, hoje aproveitando o dia de folga. Vou agradecer meu amigo aí, Josias Diniz. Me emprestou essa chave aqui, ó. Ela serve para retirar filtro de óleo, tanto de carro, de moto. É uma chave bem útil. E ele me emprestou também o alicate de pressão. Algumas ferramentas que eu preciso comprar, é... Que fazem muita falta em casa, beleza? Vamos seguindo o vídeo aí. Custei tirar o filtro de óleo antigo, estava muito apertado. Nossa, que trabalheira, cara. Se não fosse meu colega Josias Diniz aí, emprestar essas duas ferramentas aqui, ó. Não ia ter jeito de tirar em casa, não. É, vamos aí. Vou tirar aqui, filtro de óleo. Colocar um óleo novo na moto, para... Está voltando a andar nela aí, né? Vamos acompanhando o canal aí, tamo junto. Olha a situação desse óleo, cara. Cheiro de gasolina. Que nem eu disse, minha moto estava misturando gasolina no óleo. Por isso eu não estava andando na moto. Improvisei um recipiente aqui, porque eu não tenho nada apropriado. Mas dá para ver que tem bastante gasolina nesse óleo, cara. Desgotar tudo. Desgotar tudo. Nossa, que cheiro de gasolina. É, logo logo a RF está de volta aí nas... Nas rodovias. Esse filtro aqui já era. Já tem um filtro novo, igual mostrei nos vídeos passados aí. Vamos prosseguindo, deixar sair todo o óleo aqui. E é isso aí, galera. Gasolina totalmente misturada com óleo. Totalmente. Está um cheirão de gasolina aqui. Vou colocar o óleo novo. Vamos seguindo o canal aí, eu vou atualizando. Beleza? Vamos que vamos. Colocar o sangue novo aí na moto. São 3 litros. A moto estava parada há bastante tempo, gente. Vocês estão acompanhando aí no canal. Comprei a bomba de gasolina. Importei no AliExpress. Chegou tudo corretamente. Coloquei o filtro de óleo novo. E agora o óleo. Vamos voltar a acelerar a Suzy aí. Terminando aqui de colocar os 3 litros. É o que diz, né? Que a moto precisa de 3 litros. Eu acho que seria interessante colocar um pouquinho mais. Tipo, uns 3 litros de 100 ml. Vamos ver. Se for preciso, eu vou verificando aí. Tive que dar um tranco na moto, galera. Mas deu certo. Está ligada. Acabei de colocar o óleo novo. Vou deixar ela ligada um bom tempo. Uns 10 minutos aí. Vamos ver. Como é que a moto faz? Como é que a moto faz? Como é que a moto faz? A moto faz a moto do Ti? Então, galera. Resolvido o problema da moto parcialmente. Eu não sei se eu vou ter que mexer mais algumas coisas. Eu vou estar verificando no dia a dia. Desculpa, é o vídeo um pouco escuro. Mas já andei na moto, certo? Essa semana tem vídeo nela. Espero contar com sua presença, sua compreensão aí no canal. Já, mais uma vez, muito obrigado. Daqui uns dias, vou estar mandando alguns salves aí no canal. Especialmente para os novos inscritos e para os antigos também. É lógico. Tamo junto. Grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Suzuki RF900 e Alex Dex de volta. Tamo junto. Abraço.